E estamos chegando, estamos chegando, vamos só apresentar todo mundo hoje, estamos chegando com a nossa Hora da Venenosa, aquele momento gostoso das tardes, eu, Cobra Judite e a tia do Busão da Saúde de Centenário. É, o que é que tem gente? É, a tia do Busão da Saúde, é igual! O que é que tem gente? É, eu vou, é que tem o Busão. É que ontem eu fui no médico, e vocês estão tirando sarro de mim. Isso, a tia do Busão. E como é que tá batindo? Tá bem, tá bem. Mandou um abraço pra todo mundo, falou que vai ficar mais um pouquinho, assim, suspeita, manca. Vai ficar mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho, mais manca. Não tem problema não, a gente encara... Mas o Epoquê não dá mancada é com notícia de famosa, né, gente? Não, 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 daí nem com a história da Fazenda, que estreou ontem, oficialmente, mostrando... Agora vai ter batido toda hora. Fogo no feno. Dormi até tarde, sabia? Ontem. Não dormi até tarde, fui dormir tarde. Olha aqui, ó, passei bastante base hoje, mas tá bem disfarçado. Tô linda. Eu ia fazer a mesma meia-noite e meia, né? É, mas foi legal, gostei. Marcos Bion no comando, e no primeiro dia, a gente já não vai demorar não, porque tem muita coisa pra mostrar hoje aqui. No primeiro dia da 12ª edição da Fazenda, já teve briga. Briga. Teve treta, 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 treta. Isso. É, a Raíssa Barbosa virou um dos assuntos mais falados ontem, porque na chegada dela, primeiro a MC Mirella já estava lá, né, nas apresentações, fazendo a festa, tomando uma água e tal. Quando, quando a Raíssa chegou, a MC Mirella falou assim, estava lá tomando uma água e falou assim, amante do meu ex? Ah, não, isso é brincadeira. Vamos ver, que tem até o vídeo. Roda aí. E aí, tudo bom? Tudo bom, Raíssa? Olha lá, falei que ia chegar o amante dele. Ah, não. Ah, não, gente. Eu não vou complementar, não. Porque eu não sou obrigada. Oi, Raíssa, é uma amante do meu ex. A gente está perdendo. Tá. Oi, Raíssa, é um prazer. Prazer, é um prazer. Oi. Prazer. Eu não falei que eu não falei. Oi, Jojo. Gente, eu não estou acreditando nessa palhaçada. Ah, não. Não estou acreditando. Vou até beber uma água. Eu quero uma água. Onde tem água? Oi. Oi, você também? Treta. Tá, essa aí é a primeira treta mesmo. Aconteceram várias coisas ontem, inclusive a primeira briga. Não briga, briga. Mas já mostrou que o negócio vai esquentar lá do lado. Então, na hora que chegou a Raíssa, a MC Mirella, falou assim, não acredito, amante do meu ex. Me deu até um nó no cérebro. Porque eu falei, amante do ex? Não entendi. Mas é assim. Será que eles se separaram por causa disso? Não sei. É o Dinho, sabe? O Dinho. Eu vou mostrar pra você. Eu tenho uma foto do Dinho aqui, ó. MC Dinho. MC Dinho Alves, fazendo quadradinho, ó. Isso. É aí, ele é... Eu vi o Adinho, né? É. É o Dinho. Não, não é Dinho, não. É o Dinho. E ele faz esse quadradinho e... Você não tem que prestar atenção nisso, que você é pequena. E aí, ontem na estreia, chegou. De repente, lá, a Mirella já tava tomando a aguinha dela, chegou a Raíssa. Deu treta. Quer dizer que rolou essa treta aí. E a Raíssa ficou com o Dinho, viu o Dinho. E aí, teve briga, separação. Eu acho que isso aí tá só começando. Tá só começando. Até porque a própria organização, a direção da fazenda, já dá um jeito, gente, de criar esses conflitos. É o que a gente gosta. Ninguém quer ver aquilo lá em paz. Que verdade. A casa é briga. A casa é linda, cheia de luxo, só que tem a tal da Baia. E ontem... Já teve votação. Já teve votação pra escolher os quatro peões que vão ficar os primeiros dias na Baia comendo biscoito de polvilho e tomando água. Tomando água e tendo que tomar banho fora. Não, não, banheiro quente. Água fria. Água fria. Teve que, olha, foi uma loucura ontem. De nada. Entre as regras, não era possível devolver voto. Por exemplo, se eu votasse na Judite, a Judite não poderia votar em mim. Sério? Aham. E foi por uma ordem, né? Eles sortearam os números e aí virou aquele rolo, né? Porque daí o peão que não recebeu voto ia ter que votar no outro, né? E tinha também o voto de Minerva, que foi o caso da Luísa Ambiel. Que ela... Da banheira, lembra da banheira? Lembro, lembro. Ela cantava sabonete. Uga, 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 re! Uga, 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 re! Mas você assistia, né? Eu assistia? A banheira do Google assistia. Eu gostava, contava os sabonetes. Contava os sabonetes? Pois é, e aí o que aconteceu? Olha quem foi pra Baia. Biel, JP. Quem mais? O Lucas. E o Cartolouco. O Cartolouco, que é totalmente louco, né? E daí eles ficaram, sabe o que eles ficaram fazendo lá? Bater no papo e eles foram escolhidos pra ficar lá. E mais o Rodrigo, né? Eles vão ter que ficar os quatro lá na Baia. Tudo chão. Como o Gil falou, sem água. Isso. Pra tomar banho quente. Comendo biscoito de polvilho. Pelo menos eles têm roupinha quente, né? Porque a cobertinha é corta febre. Não é tão ruim, né? Não é tão ruim. Fica fazendo em Tapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Faz frio, né? Faz um frio, gente, que é um descampadão, assim. Aí os quatro ficaram lá. O Biel vai ter que ficar lá. E eles ficaram, sabe, confabulando. 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 O que é isso? O que é confabulando? É vocês conversando. É, eu tenho. O cara fofocando. É, fofocando. Combinando voto. Só que já teve punição também, tá? Por quê? Já teve punição. Vão ter que tomar banho. Vão ter que ficar lá seis horas sem gasto. Isso, seis horas sem gasto. Por quê? Porque daí o Biel e o Cartolouco não sabiam, ninguém sabia, na verdade, oficialmente, que eles não podiam tomar banho na sede. Então eles foram, tinha que tomar banho lá no chuveiro externo, eles foram tomar banho de boa, se esfregando, nananã. De repente, tocou lá o seno de que eles estavam punidos. Foram chamados pra sala e explicaram o seguinte, a punição de seis horas sem gasto, a casa toda, toda a fazenda. Ah, eles quiseram tomar banho antes de descer lá pra baixo. É, pra ficar, ah, vão aproveitar, né? E aí, olha só, vamos ver o que aconteceu. Nossa, mas certeza que o que vai desestabilizar essa casa vão ser as punições. Vai ser muita? Porque a punição, ela afeta o grupo todo. Ai, viu? Tá lá, dançaram, né? Mentira. Dançaram. Punição, né? Punição? É sim. Certeza. Será que é água? Que que é? Que que é? Que que é? É o banho? Ah, mas também não foi culpa deles, porém? Não, eu acho assim, eles não leram direito, né, as regras, e aí eles descobriram... Pelo jeito, ninguém leu, porque se algum peão, se algum peão tivesse lido, tinha falado pra ele, não toma banho não. É, exatamente, ninguém ia querer ser punido, né? Então, mas eu vi o Mion falando ontem, o que vai ser muito legal é que mudou um monte de coisa das outras edições da Fazenda. Porque tem aquela coisa, ele perguntou no começo, né? Alguém daqui estudou as regras da Fazenda? Aí todo mundo felizão, né? Tipo, ah, tá sabendo, né? E esqueçam tudo isso que não vai adiantar nada. Pois é. E estratégia é uma coisa importante, mas isso aí vai comprometer, né? Essa história das regras terem mudado. Por falar em estratégia, o pessoal já começou a marcar quem é forte, quem não é. E tinham dois lá que estavam falando da Jojo. É, na verdade, os que estavam na baia, né? Os quatro, o Rodrigo, o Biel, o JP e o Cartolouco se reuniram e falaram... Cartolouco, você gosta do Cartolouco? Eu gosto, é legal. O cabelo dele parece o seu. É, o seu também. E aí eles se reuniram lá pra falar da Jojo, porque eles perceberam que ela é forte. Que ela é bem... A Jojo é forte. A Jojo é forte. Tem nove milhões de seguidores no Instagram. Ô, Jojo Manini. Tamo aí junto, Jojo. É nóis. E aí eles ficaram confabulando isso que eu ia falar. Olha lá que você é confabular. Roda aí. Você amando só. Numa sociedade igual a nossa, do Brasil. Você acha que não pode ser ruim pro público de televisão que também assiste, que é um público também que é mais velho, que é uma galera completamente diversa. Você também não acha que pode ser ruim. Não é só o público que cancela do Twitter, tá ligado? Muita gente. É muita gente diversa. Você não acha que pode pegar mal pra Jojo na sociedade? Que a gente viu a Jojo falar, meus três homens, não sei o quê. Pode ter uma... Pode ter um público família, cara. Pode ter umas pessoas conservadoras que não aceitam isso. Você não acha? Vê, eles começam a analisar porque a Jojo é uma pessoa forte. Até na sequência aí, que é longa essa cena toda aí, vai mais de 15 minutos eles conversando sobre isso. Mas eles falam assim, ó, a Jojo é uma mulher negra, gorda, que veio da favela, então as pessoas se identificam com ela. Isso. Então por isso ela pode ser mais forte. E que conseguiu vencer na vida. E que tá lá, que tá fazendo sucesso, que tem grana, que agora tá podendo... Que tá famosa. Tá famosa, pode viajar, pode fazer o que quiser. Então as pessoas em casa se identificam. Isso. Então eles têm medo da Jojo. Tem que ter medo mesmo, né? E ontem, a Fazenda foi sucesso nas redes sociais. Deu uma baita audiência, ficou em primeiro lugar no Ibope. Foi mesmo. E famosos também assistiram. Que teve uma cantora famosa que já começou a dar pedrada em participantes, falando assim... Que isso? Eu quero na minha fazenda? É, tipo, quem é esse peão aí, ó? Tá de olho, né? Que isso? É, a Anitta pegou, escreveu lá no Instagram dela. Quem é esse peão? Nossa, acho lindo. Ela não reconheceu. Eu também não reconheci, você acredita? Olha que lindo. Eu fiquei assim, ó. É o Mariano, do Munhoz Mariano. Doce, 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 doce. Põe a música deles aí, condonês. Não é, não é bombeiro? É. Ele é bombeiro? Então, a chama o bombeiro. O Camaro é amarelo. Não, a música do bombeiro é deles também. Tem bombeiro também. Ah, então tá bom, o que a gente tá falando. Olha lá, ela escreveu, ó. Quem é esse bofe primeiro, que babado? Gente, não tinha reconhecido. Tá gato real. E tá mesmo. E agora, pô, que eu olhei, ele tava só de sunga, Judite. Agora, pô, lá na fazenda. Na fazenda. Eu sou menininha. Não, eu não quero ver, não. 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 Eu gosto da boca, hein? Aí, ó. Meu cabelo é igual o dia ali, né? Quando ele tinha cabelo, né? Oi, tudo bem? Por isso que as pessoas não reconhecem, porque ele cortou o cabelo. Cortou, tirou, né? Tá estranho, né? Ai, tá lindo. Não tá estranho nada, não. Não tem o que fazer, né? Período de pandemia. Não faz show, não faz nada. Ai, tá lindo. Quem lembra que o Mulher de Mariana existe? Isso. Eu ontem lembrei bem. Querendo. Bem lembrado. Danadinha, você lembra. Eu não sou danadinha, só achei bonito. Por falar em danadinha, uma pessoa só nesse mundo supera a Carol Romanini em matéria de casamentos. Em amor está no ar. Em amor está no ar, porque eu sou uma pessoa que ama. Vai se casar pela 18ª vez. Isso mesmo. Tá todo mundo ansioso pra saber desse casamento. Até porque, né? Gretchen é a rainha, como você disse, dos casamentos. E vai se casar com esse cara aí, que é o marido dela, o saxofonista Esdras. Olha aí, tem até um VT que o pessoal da rede preparou pra gente. Vamos ver? O noivo é o saxofonista paraense Esdras de Souza. Eles foram apresentados há um ano, por ninguém menos que Fafá de Belém. E os dois nunca mais se desgrudaram. Romance escancarado nas redes sociais para a alegria dos mais de 2 milhões de seguidores da artista. O ensaio fotográfico de pré-casamento com cenários românticos em plena Amazônia já estão dando o que falar. Foi um ensaio super leve, bacana. Então, a luz colaborou. Até a chuva no final do ensaio colaborou, porque tem a nossa cara, né? A cara do Pará, a cara de Belém. Então, assim, foi fantástico trabalhar com eles, foi bem legal. O mesmo lugar das fotos, na ilha de Mosqueiro, em Belém, Terra do Noivo, foi o escolhido para o casamento que vai entrar pela noite. Mas começa ainda com todo o romantismo do pôr do sol e curiosidades pitorescas da região. A cerimônia acontece em uma balsa no rio. E há especulações de que Gretchen vai ao encontro do futuro marido em um popopô, o famoso barquinho dos rios paraenses. Por conta da pandemia, a cerimônia está restrita a 100 convidados, com todos os protocolos de segurança sanitária. Gretchen faz questão de cada detalhe para celebrar novamente o amor. A gente percebe ali uma mulher realmente que está muito feliz. E isso é muito bacana. É uma mulher que acredita no amor. Total, total. Acredita muito no amor. Isso é notório. Rainha do... A Judita... Está com o rebolado ainda. E rebolada. Ela tem o rebolado. Não tem jeito. O amor está doido, hein? Tá. Falando em amor está no ar, vamos falar da Judite. De mim. Dos beijinhos da Judite. Dos meus beijinhos. Já já tem os meus beijinhos. Pede aí, Judite. Manda para cá o seu nome e de onde você está falando para ganhar um beijinho meu. É. Eu vou dar muitos beijinhos hoje. Judi. Por que você está dizendo esse babadinho? Não tinha visto esse babadinho? Eu não ia mais perto do meu vestido. Ah, do seu vestido. Manda o nome do seu filho e da sua filha. De onde é que eles estão vendo a gente. Olha que lindo. Para ganhar beijinhos a Judi. Isso. É isso aí. Manda beijos para a gente. 999... 9991210893. Muito. Isso. É intervalo agora? É intervalo. Já se olhe por favor aqui que eu vou dividir com a Judite e com a Carol. Não. Nesse dia do cachorro quente. Isso. Ela trouxe para mim, Rocha Dago. Muito obrigada, Gê. Já não trouxe nada para mim. Vamos nós dois aqui agora. Deixa ela ali, né? Eu e Gê. Se porta como louca, achata bem a boca, parece uma bruxa, um anjo mau. Detesta todo mundo, não para um segundo, fazer maldade é seu ideal. Vamos lá. E aí 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 Já se preocupa com os próximos pagamentos? Não se desespere A solução financeira pode te ajudar A maior e melhor assessoria de negociação bancária do Brasil Que consegue garantir em contrato descontos que pode chegar em até 70% Solicite agora mesmo, solicite agora mesmo sua análise, basta enviar uma foto do seu caneta de financiamento para o número aqui embaixo Venha fazer parte do Brasil, venha fazer parte do Brasil, venha fazer parte desse time de casos de sucesso que não para de crescer É isso aí E 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 aí Ó, eu corto os calos Com alicate Dessa mão já cortei, vou cortar na outra Domingo de bizarris Pra vocês, eu não consigo treinar de luva Por isso que minha mão fica assim Inclusive tá ressecada De tanto álcool em gel Mas é necessário, né gente? Ai Gente, tá vendo? Porque é o trabalho da Graciane, né? Que é de treinar De poder fazer o exercício E ovo deve ajudar Ela come ovo, é verdade Nossa, são 40 ovos Ó, eu já vou avisar uma coisa Se você for colocar essa última notícia Aqui, eu vou embora Por quê? Não, eu vou embora, pelo amor de Deus, ninguém merece Passar por isso, outro dia eu te mostrou um vídeo Do Roberto Júlio cantando aqui Ele juntou Com o digão vocalista da Raimundo pra cantar Evidências Que nunca cantou tchau Quem nunca cantou tchau Quem nunca cantou evidências Junto com o digão do Raimundo cantando evidências Evidências Você vai por isso Só um trechinho Só um trechinho, vai, vai Nossa, pra quem que tá bravo? Olha lá Horrível! E aí? Meu Deus do céu Sério? Quem nunca cantou evidências num karaokê? Meu amor de Deus! Mas ruim igual o Roberto Justus Nem o Juliano Marcos Ele foi embora, né? Ele foi embora, eu é que vi Ficou bravo Não sei por quê Será que ele ficou bravo? É porque ninguém merece ouvir isso aí Até a próxima vez Ah, você já quer ir também? Oi, Fernanda A minha amiga tá chegando aí Eu vou até ir embora Música horrorosa O Fer, você achou feio? Fer, você achou? Você também vai embora, Carol? Eu vou, mas eu vou dar tchau pra você Pra pessoas que estão em casa Muito obrigada, Carol Eles ficaram bravos Dizem que o Roberto Justus Não canta nada Não, mas tá difícil mesmo, viu? Assistir o vídeo aí Ah, porque também, também Pai-pai-pai